A quinta-feira foi marcada por uma caminhada de conscientização no bairro Martelo, em Caçador. Isso porque o dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação realizou esta atividade envolvendo crianças e adolescentes. Participaram as escolas Morada do Sol, Ulisses Guimarães, Esperança, Hilda Granman de Souza e Maria Luisa Barbosa. Já nas demais unidades da rede municipal, ocorreram atividades de conscientização realizadas internamente. O professor Manuel Paiva e a Secretária de Educação, Lenira Carneiro, comentaram a importância do debate acerca do tema. É um tema muito delicado a questão do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, porém nós nos preocupamos como sociedade, como escola. Eu sempre penso que a escola não é uma ilha, a escola não está longe da sociedade, a escola faz parte da sociedade. Então fazer uma caminhada contra a violência sexual é também o papel da escola, é o papel social da escola. Então para nós é um privilégio unir as escolas nesse trabalho, porém sabemos que o tema é um tema muito difícil. E precisamos também inserir a comunidade. Uma caminhada é mostrar para a comunidade que a gente está preocupado com esse tema. Durante essa semana e posterior também, a Secretaria de Educação está realizando juntamente com todas as escolas da nossa rede, essa campanha que merece realmente ser divulgada. Com certeza é uma ação que deve ser lembrada, é uma atitude que precisa ser respeitada e sempre orientada de uma forma séria e responsável a nossas crianças. Em caso de suspeita de violação à criança e adolescente, é possível realizar a denúncia por intermédio do canal Disque 100 ou ainda se preferir no Conselho Tutelar.